Números capítulo 3 Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E essas são as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadabe, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadabe e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés dizendo, faz-lhe chegar a tribo de Levi e ponha-la diante de Arão o sacerdote para que o sirvam. E tenha o cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administraram o ministério do tabernáculo. E tenha o cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Dará apoio aos levitas, Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, que são dados em dádiva. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que guarde o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés dizendo, e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, dizendo, conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão da idade de um mês para cima. E Moisés os contou, conforme o mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. E esses, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, e Coate, e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações, Anão, e Isar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações, Mali e Muzi. Essas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson, é a geração dos lipinitas, e a geração dos simiitas. Essas são a geração dos gersonitas. Os que dele foram contados, pelo número de todo varão, da idade de um mês para cima, os que dele foram contados, sete mil e quinhentos. As gerações dos gersonitas, assentarão as suas tendas, atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson, na tenda da congregação, será o tabernáculo. E a tenda, e a sua coberta, e o véu, e a porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, como também as suas cordas, para todo o seu serviço. E de Coate, é a geração dos anamitas, e geração dos isaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos usielitas, que são as gerações dos coatitas. Pelo número, contando de todo varão, da idade de um mês para cima. Foram oito mil e seiscentos, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate, assentarão as suas tendas, ao lado do tabernáculo, da banda do sul. E o príncipe da casa paterna da geração dos coatitas, será Eliasaf, filho de Usiel. E a sua guarda, será a arca, a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com quem ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi, será Eliasaf, filho de Arão, o sacerdote, terá a superintendência, sobre todos os que tenham cuidado, da guarda do santuário. De Merari, é a geração dos malitas, e a geração dos musitas. Essas são as gerações de Merari. E os que dele foram contados, pelo número de todo varão, de um mês para cima, foram seis mil e duzentos. E o príncipe da casa paterna, das gerações de Merari, será Zuriel, filho de Abiaio. Assentarão as suas tendas, ao lado do tabernáculo, da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari, serão as tábuas do tabernáculo. E os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. As colunas do pátio, em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas, diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente. Serão Moisés e Arão, com seus filhos, tenham cuidado da guarda do santuário. Para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho, que se chegar, morrerá. Todos os que foram contados, dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações. Todo varão, de um mês para cima, foram vinte e dois mil. E disse o Senhor a Moisés, Conta todo primogênito varão, dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima. E toma o número dos seus nomes, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito, dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito, entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes, dos da idade de um mês para cima, segundo o que foram contados todos, vinte e dois mil e duzentos e setenta e três. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Toma os levitas, em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel. E os animais dos levitas, em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos duzentos e setenta e três, que se houverem de resgatar, que sobrepujam os levitas, os primogênitos dos filhos de Israel. Tomarás para cada cabeça cinco ciclos, conforme o ciclo do santuário. Os tomará, e vinte geras o ciclo. E Arão e seus filhos darás o dinheiro dos resgates dos que se obejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que se obejavam, sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro. Mil trezentos e sessenta e cinco ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.